Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Amigos e amigas, eu sou Daniel Nonato Acordamos hoje aqui no Rio de Janeiro, o tempo chuvoso Mas o Brasil em si, desde ontem à tarde, vive o luto 61 pessoas que perderam sua vida num acidente aéreo Lá na cidade de Vinhedos, no estado de São Paulo Todos nós olhamos para Vinhedos Uma das coisas mais tristes que nós podemos dizer E concluir alguns assuntos que caem em rede social Todos nós somos especialistas em, vamos dizer assim, em viagem de avião Todos nós temos uma história pra contar Ou quando eu vivi, viajei de avião Aconteceu isso, aconteceu aquilo Ou então todos nós temos uma teoria Ah, o avião caiu porque Ah, por causa disso, por causa daquilo E a gente Declaramente Não é que as pessoas Estão fazendo isso de brincadeira Todos nós queremos explicar O que leva um avião cair Todos nós queremos nos convencer, primeiramente Dessa ideia de um acidente como este A gente sabe Que diante de um país continental como o nosso A viagem aérea E eu digo porque Algumas vezes a viagem de avião É uma das saídas mais necessárias Você sai daqui Eu saí daqui pro Maranhão E eu vejo quatro horas de viagem Fazendo uma pauta, né? Fazendo um sal de ações Ou escala E a gente sabe que O avião é um dos veículos mais seguros do mundo Mas Quando acontece o acidente Todos nós queremos Explicar Queremos Dizer o que pode O que não pode ter ocorrido Mas o que eu acho Que nós devemos fazer E aí eu falo acho Literalmente É colocar nossas Nossas preces Nossas orações Pelos familiares Que estão aqui com saudade Dos seus familiares Que se foram naquele voo Também Respirar Uma dessas pessoas Que foram morar com Deus Certamente Ah, mas você não pode falar assim Alguns idiotas, né? Você não sabe Por enquanto Eu sempre acredito Que eu vou morar com Deus Agora se vai ficar com Deus Ou não foi Aí é com a pessoa E é só com a gente E nesse sentido Que nós olhamos ainda Para São Paulo O grande meme Que é O debate de São Paulo Onde Nós vimos Uma nova forma De debater Onde um político Faz deboche com o outro Onde Cria-se A ideia De uma De um político Engraçadinho Ou como diz lá O palhafinho Que quer ser candidato Nós Que Estamos nesse período Eleitoral Graças a Deus E que bom Podemos votar Devemos Começar A examinar Nossa consciência E verificar Quem nós vamos Eleger Em nossas Em nossas Cidades Em nossa cidade Quem vai ser O nosso prefeito Também Parece que não Mas é importante Olharmos bem Quem vai ser O vereador Na minha cidade Onde eu resido Eu já decidi Não Reelejo Ninguém E de verdade Vereador Eu acho que está na hora De trocar todos eles Em toda a cidade Do Brasil A gente Vive hoje Um projeto De ser vereador O vereador É aquele cara Que tem que dar Tijolo Para o cara Fazer a obra Nesse período eleitoral Vereador É aquele que marca exame O candidato a vereador É aquele que Dá o remédio Todas essas atividades Deveriam ser Projetos Do poder público Do executivo Se for o caso Mas Parece que os vereadores Ou melhor Candidatos A vereadores Nesse período eleitoral Tem feito Sido muito Feito muita caridade Eu aprendi isso Lá com o senhor José Azevedo Em uma das reuniões Do cursinho De cristandade Dizendo que Cuidado Hoje ele te dá O tijolo Te dá o remédio Marca o exame Mas ele é eleito Ele vai esquecer Que você existe E só volta Daqui a quatro anos Então fique esperto Com esses candidatos A vereadores Que ficam por aí Fazendo caridade Não existe Vamos dizer assim Almoço gás Deus nos abençoe Vamos para o evangelho do dia Primeiro Nossos parabéns Aos diáconos permanentes Aos diáconos transitórios A todos os diáconos Hoje é de São Lourenço Lourenço O espanhol Que é do século Dois Século dois Aonde ele Aonde ele foi mártir Foi o churrasquinho De Cristo São Lourenço Foi um dos homens Que foi questionado Pelo imperador Valeriano Sobre A riqueza da igreja Até hoje Muitos procuram A riqueza da igreja Ele reuniu Os pobres Os lascados E apresentou A riqueza da igreja Para Valeriano E custou a vida O evangelho de hoje É o evangelho de João Capítulo 12 Versículos 24 ao 26 E a gente olha hoje Jesus falando Sobre O seguimento Todos nós queremos Falava isso ontem Todos nós queremos Seguir Jesus Todos nós queremos A coisa boa Que a religião nos oferece Mas esquece Que você Ser religioso Ser da igreja X ou Y Envolve Mortificar o seu corpo Envolve Eu falava isso ontem Também A aceitar Deixar morrer O homem velho Deixar morrer As nossas atitudes Ignorantes Nossas atitudes Humanas E egoístas E Jesus hoje Fala isso E nós temos Esse sentido Somos todos O grão de trigo O grão de trigo Para ser o pão Ele tem que ser Prensado Ele tem que ser moído Ele tem que ser Vamos dizer Virar farinha primeiro Ser diluído Numa massa O grão de trigo Para nascer Ele tem que morrer Nós queremos Todos Ressuscitar Todos nós Queremos morar Com Jesus de Nazaré No céu Quem é católico Especialmente Com Maria Nossa mãe Queremos ver Lourenço Na glória Com seu testemunho De vida Eu dizia isso Ontem Com o amigo Diácono Mas para Ver tudo isso É preciso Assumir a condição Não de autoridade Não como alguns Diáconos hoje E eu conheço Alguns que estão Com esse vírus O cricarismo Eu vou dizer Que é vírus Não com autoritarismo E aquilo que Dom Dom Mauro Morelli Diz Deixar de ser O Cristo rei Mas ser o Cristo Certo Que serve a todos E hoje também Faremos memória E fazemos memória Hoje eu não vou poder Ir na missa Do Diácono Permanente Até porque Eu tenho plantão Hoje à noite Graças a Deus Trabalhando Tem um vídeo Nosso Na rede social Com a celebração Do Dia do Diácono Lá de 2017 Mas é isso Que eu vou compartilhar E nós Olhamos Claramente Para essa Para essa novidade Da Boa Nova do Reino Nós olhamos Claramente Nessa questão Também De celebrar A vida De Adriana Hipólito O grande bispo Da querida Diocese De Nova Iguaçu Que nos ajudou E nos deu A esperança De sermos Uma igreja De fato Onde O Reino dos Céus Começa aqui Parabéns Ao Diácono Permanente Obrigado Vocês Per a vocação Do serviço Também Em memória De Adriana Rezemos Nos dias de hoje Eu sou Daniel Nonado Toda pedra No caminho Você pode Retirar Uma flor Que tem espinho Você pode Se arranhar Se o bem e o mal Existem Você pode Escolher É preciso Saber viver É preciso Sabe É preciso Sabe